Galera, tem um alerta que eu fiz aqui nesse canal que eu acho que não teve o alcance que deveria. Durante a live do dia 24 de junho do Plantão Covid, que é um quadro que eu apresento toda quinta-feira por aqui, eu disse que tinha um risco que pouca gente estava percebendo que poderia culminar em um novo colapso do sistema de saúde. Pensa comigo. À medida em que a gente vacina os mais velhos e vulneráveis com vacinas que previnem casos graves e óbitos, naturalmente a taxa de mortalidade nessas populações vai diminuir, certo? Certo. Mas tem um detalhe. Quando a gente diminui casos graves e óbitos em uma população mais velha e mais suscetível a ter complicações, diminuem também as ocupações de leitos de UTI nas cidades. Até aí tudo bem. É isso que a gente precisa. Então, qual que é o problema? Hoje no Brasil, as medidas de controle da pandemia têm como principal indicador a ocupação de leitos de UTI que não estão sendo ocupados por pessoas que normalmente ocupariam, porque elas estão vacinadas. O problema disso, como eu venho alertando aqui nas lives do canal, é que em algum momento serão os jovens que vão lotar os hospitais. E nós só vamos nos dar conta disso quando o número de casos do vírus estiver explodindo no país. Vamos fazer o seguinte exercício. Imagine uma pessoa com 80 anos de idade não vacinada. Esse idoso tem 25% de risco de ser hospitalizado e ocupar um leito caso pegue covid, um risco bem próximo do observado em estudos científicos. Já uma pessoa de 30 anos de idade, saudável, mas ainda não vacinada, tem apenas 5% de risco de ser hospitalizado. Agora imagine que essas pessoas vivem em uma cidade com 20 leitos. E convenhamos, é realidade de muitos municípios que às vezes tem um hospital de referência. Imagina que essa cidade tem 100 casos de covid em jovens de 30 anos e 100 casos de covid em idosos de 80 anos. Se o risco de um idoso de 80 anos ser hospitalizado é de 25% e de um jovem de 5%, isso significa que 25 idosos vão ocupar um leito, enquanto 5 jovens de 30 anos vão ser internados. Total de leitos ocupados? 30. Um colapso completo. Agora vamos para o cenário 2, o cenário hipotético em que uma vacina com uma eficácia de 90% na prevenção de hospitalização é aplicada em duas doses na grande maioria dos idosos. Vale ressaltar aqui que mesmo vacinas com baixa eficácia para prevenir a infecção, como é o caso da Coronavac, ainda tem uma alta efetividade em prevenir casos graves. Pelo menos esses são os resultados aproximados da Coronavac no Chile. Para fins didáticos, no nosso exemplo, o risco de ser hospitalizado, que antes era de 25% para os idosos, agora caiu 90% e foi para apenas 2,5%. Isso mesmo. O risco de um idoso vacinado ser hospitalizado agora é menor do que o risco individual de um jovem de 30 anos não vacinado. Nesse cenário, se 100 idosos pegarem covid, apenas cerca de 3 vão se internar, enquanto os jovens continuam com o mesmo risco, ocupando 5 leitos. Total de leitos ocupados, 8. Sobram ainda 12 leitos. Sensacional. Esse é o objetivo das vacinas, não é mesmo? É claro. Mas a gente esqueceu que a gente está no Brasil. E aqui a gente só adota medidas de isolamento quando os leitos estão próximos do colapso. Enquanto houver leitos disponíveis, as cidades não vão se fechar e as pessoas vão continuar circulando. O vírus circula, circula, ele não aumenta muito o número de leitos ocupados, porque os idosos estão relativamente protegidos e os jovens internam menos. E cada vez mais pessoas, nessa circulação louca, vão carregar o vírus no corpo, mantendo a epidemia ativa. Então o que vai acontecer são mais casos com menos internações. O tempo passa, mais idosos vão sendo vacinados, mas aqueles jovens de 30 anos, até hoje, depois de vários meses de campanha, não receberam as suas vacinas. E por mais que jovens tenham menos risco de morrer pela covid, alguns acabam morrendo. 0,3% dos jovens de 30 a 39 anos sem comorbidades, em média, morrem se pegarem covid. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo hoje. Apesar de todos os alertas que eu e outros divulgadores científicos vêm fazendo, e as autoridades sérias de saúde pública também, a população ainda não entendeu que se medidas não forem tomadas, o vírus vai continuar circulando até um colapso geral, de novo, mesmo com a população vacinada, pessoal. E não é algo que pode acontecer. A terceira onda da covid, como o pessoal gosta de chamar, já começou. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico representa os óbitos totais por covid por faixa etária no Brasil registrados em cartórios. Eles estão caindo aqui no final porque existe um atraso no envio dos dados do sistema, então a gente não pode considerar esse final. A partir dessa faixa mais clara, pra trás, é que nós vamos olhar. Aqui nessa linha rosa, nós temos a faixa etária dos idosos acima de 80 anos, que sempre ficaram acima de todas as faixas etárias durante toda a pandemia. Como nós sabemos, a covid é mais letal pra pessoas mais velhas. Nós passamos por toda a primeira onda, passamos pelas eleições, festas de fim de ano, segunda onda, e estranhamente, quando a curva de 80 anos parecia que ia subir absurdamente, ela para. E começa a cair. Hoje, em números absolutos, morrem menos idosos de 80 anos do que pessoas com 50 a 59 anos. Foi nesse momento, por volta de fevereiro e março, que o cenário começou a mudar. Coloca aí nos comentários se você já sabe o que causou essa queda. E olha o que acontece com as curvas de 70 a 79 anos em azul e 60 a 69 anos em laranja. Todas elas estão caindo. Idosos acima de 60 anos já morrem menos que pessoas de 50 a 59 anos. Se você disse no comentário vacinas, você acertou. Isso é um efeito claro delas. As vacinas estão funcionando, salvando vidas, como esperado. Mas olhar só as boas notícias em vacinados pode ser um tiro no pé. O que será que está acontecendo com quem não foi vacinado? Olhem as outras curvas. As curvas das faixas etárias que ainda não foram imunizadas com as duas doses. Essas curvas já estão crescendo de novo. Todas as faixas etárias abaixo dos 60 anos já apresentam um comportamento de crescimento dos óbitos. Mas por que ninguém fala disso, pessoal? Simplesmente porque as vacinas estão salvando tantas vidas de idosos acima de 60 anos que nós não estamos vendo as mortes totais subirem. As mortes como um todo estão estabilizadas perto da casa das duas mil mortes por dia, há semanas. Então existe uma força grande puxando essas mortes para baixo, que são as vidas dos idosos que estão sendo salvas pelas vacinas. Mas existe outra força puxando essas mortes para cima, que são as mortes dos jovens. Era para a gente estar vendo um outro pico de idosos morrendo aqui. Mas isso não está acontecendo por causa das vacinas. E por mais que isso seja positivo, isso gera uma falsa sensação de segurança na população. Porque quem enchia leitos antes não está mais sendo hospitalizado. Os leitos estão relativamente vazios, com 70, 80% de ocupação. Nesse cenário, que é exatamente o cenário 2 que nós desenhamos lá no início do vídeo, as pessoas circulam, o número de casos aumenta, e com muitos casos, mesmo que seja difícil um jovem morrer de covid, são tantos casos que você começa a ver aumento de óbitos. Mas tem algo que me preocupa ainda mais. Antes de eu te mostrar o gráfico de novo, se você está gostando desse conteúdo, por mais que ele seja sério, clica no gostei aí embaixo, faz muita diferença para a gente fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal para se juntar a mim nessa jornada de divulgação científica. Para que o número de óbitos de pessoas mais jovens aumente no total, são necessários muitos casos. Muito mais casos que em idosos. E se nós estamos vendo um aumento de mortes em pessoas abaixo dos 59 anos, é porque esses casos já estão altíssimos hoje. E nesse cenário de epidemia disseminada, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Olha a curva de idosos acima dos 80 anos, dos quais a grande maioria já está vacinada. Ela também já voltou a subir. Lucas, mas isso então é uma evidência clara de que as vacinas não estão funcionando? Lucas, é claro, surgiu uma nova variante que escapa das vacinas. Não, a gente não pode falar que é isso. A hipótese mais provável é que nós temos tantos casos que mesmo se a gente tivesse uma vacina com 99% de eficácia na redução do risco de óbitos, nós ainda veríamos um aumento de óbitos. Primeiro porque nem todos os idosos receberam vacinas por desinformação, por fake news e por causa da decisão pessoal. E segundo, porque é tanto caso acontecendo que até uma vacina que reduz em 99% o risco não conseguiria eliminar completamente o risco de óbitos. O risco não é zero. Com muitos casos, nós, infelizmente, vamos ter muitos vacinados morrendo. E é importante deixar isso aqui bem claro. Vacinas funcionam. Estudos recentes apontam que nos Estados Unidos, 99% das mortes aconteceram entre não vacinados. Só que em um cenário como o brasileiro, pra quem não tomou vacina, o risco de se infectar e possivelmente ter uma sequela da covid longa é praticamente o mesmo risco do pico de março e abril desse ano. Não é uma questão de política, não é uma questão de partidarização da vacina. Esse alerta que eu tô dando pra vocês aqui é uma questão de dados. E eu tô sendo franco com vocês. Os dados estão aí. Se a gente deixar o vírus circular, sem controle, a gente vai começar a ver mortes de vacinados e muitas mortes em jovens, porque não existe nenhuma vacina 100% eficaz e o coronavírus mata, mesmo pessoas saudáveis. E se isso acontecer como já começou a acontecer, cara, se prepara pra enxurrada de fake news falando que as vacinas não funcionam, que uma vacina não pode ser aplicada com 50% de eficácia e de que ninguém poderia saber como esse vírus se comporta. Nós sabemos. A ciência sabe. E eu acabei de mostrar pra vocês aqui, com dados, que o melhor meio de sair da pandemia é se protegendo, vacinando e diminuindo drasticamente os casos. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama. E se você quiser realmente se juntar a mim nessa jornada de divulgação científica, coloque seu comentário de apoio e clica nesse seja membro aí embaixo pra você apoiar o meu trabalho. É muito importante pra gente. Os membros do canal mantêm o canal ativo, têm acesso a lives exclusivas, participam do grupo de membros exclusivo e conversam diretamente comigo. Agora, se você quiser saber mais sobre por que pessoas vacinadas estão tendo covid grave, assiste esse vídeo aqui, em que eu falei sobre isso, ou então esse outro vídeo que o YouTube recomendou pra você. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Se cuida. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.